A graça que a gente é, você precisa tomar cuidado, não é nem esperar que ninguém venha falar para você. Você mesmo se flagra, por favor. Nós precisamos exercitar a humildade, pedir sempre ajuda. E a ajuda de Deus vem às vezes por meio daquela irmã, daquele irmão que eu menos simpatizo. Não é uma questão de simpatia, é uma questão de humildade para acolher a verdade e construir a justiça, amor. Então, o que o lema nos diz? Chegamos até aqui, temos muitos sinalizadores estabelecidos aí. Nós não estamos caminhando à toa, nós já temos um itinerário. Mas o itinerário feito de 150 anos é fichinha diante do projeto de Deus. O projeto de Deus é eterno. E vai acontecendo ao longo da história até quando ele quiser e isso não nos interessa. O que nos interessa é estar com ele. E pronto. Em qualquer lugar que seja. Então, vamos olhar, vamos aproveitar para ver isso. É o amor de Cristo que me funciona, mesmo pessoalmente, mas depois também como fraternidade, como congregação. Dá para ver aí que é o amor de Cristo? Tudo bem. A gente sempre tem as suas dificuldades. As suas dificuldades. As suas...